Abertura Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Dance com a música Com os seus amigos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Vamos estalar os dedos E balançar os pés Estale o dedo E balance os seus pés Estale o dedo E balance os seus pés E mexa o quadril E balance os cotovelos Estale o dedo E balance os seus pés Mais uma vez, Lance! Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé questions –opia! –opia! –ip... –pais! – Tada! –impactual Ombro, joelho e pé –sis Obrigado.